Josefina Conte fazia parte de uma família bastante influente e abastada da cidade de Belém. Ela nasceu no dia 19 de abril de 1915. Em todo aniversário, o pai dela, o Nicolau, dava de presente um passeio turístico de táxi pelos principais pontos da cidade. O decorrer dessa história se tornou uma lenda bastante famosa, não só em Belém, quanto também no Brasil inteiro. E é sobre essa lenda que a gente vai conversar hoje. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi. Oi, gente. Trocou agora as cachorras. Trocou as cachorras agora. A que tava lá tá cá, a que tava lá tá cá, tá cá. E é isso, né? Essa é a Lila, como vocês já conhecem. Essa é a Lila, a famosa Lila. O Gabriel tá aqui do meu lado me enchendo o saco, ó. Como sempre. E hoje, eu sei que vocês gostam, porque vocês vivem pedindo duas coisas. Lendas e casos brasileiros. Então, hoje, gente, é pra vocês ficarem felizes, porque é lenda brasileira. Tá roçando o quê? Porque eu tô fazendo carinho na Mirabel. Hoje eu faço carinho assim, amor. Então, hoje, vocês podem ficar felizes, porque hoje é lenda e caso brasileiro. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse caso, sobre essa lenda, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal. E já deixa aquele like marotinho pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Dá uma olhadinha também nos nossos programas de apoio aqui embaixo. A gente tem o Seja Membro aqui no YouTube e o Apoia-se. Vamos, então, pra lenda de hoje? Você já deve ter ouvido falar na lenda da Moça do Táxi. E se você for um pouquinho só mais velho, pode ser que você se lembre da época do Gugu. E talvez essa história já tenha ali te tirado o sono em alguma tarde, algum final de tarde de domingo. Porque essa história já foi retratada no nosso querido Lendas Urbanas do Gugu. Geralmente, quando a gente ouve lendas urbanas, a gente leva como lenda mesmo. A gente não sabe se o que aconteceu foi isso mesmo. A gente não sabe se as pessoas envolvidas realmente existiram. Mas não é o caso da Moça do Táxi, porque ela realmente existiu. E a gente sabe que ela se chamava Josefina Conte. Como eu já comentei aqui nesse vídeo, ela era de uma família bastante influente lá de Belém. O pai dela, que era o Nicolau Conte, ele era bastante famoso, assim. Ele era o empresário da cidade. Ele tinha criado a sapataria, era uma fábrica de sapatos chamada Boa Fama. Apesar da família ter uma boa condição, ter a condição de pagar um tratamento de saúde mais adequado, mais reforçado. A Josefina acabou falecendo no dia 31 de agosto de 1931 por conta de uma tuberculose. Mas aí você pode estar se perguntando, o que tem de assustador nessa história, gente? Lila. Lila quer participar do vídeo, gente. A Lila quer, né, meu amor? Paixão. Eu te conto, Lila. Porque agora é que a gente vai entrar na parte assustadora dessa história. Essa lenda, gente, tem várias versões e a gente vai começar pelo original. Dizem as más línguas que ali na década de 40, um taxista tava fazendo o trabalho dele de madrugada, procurando corrida. Até que uma moça muito bem vestida, muito bonita, acabou fazendo sinal pra ele parar. Falou assim, oi, tudo bom? Para aí pra me dar uma querona. E essa mulher, gente, onde que ela tava? Eu te pergunto. Você me responde? Na frente do cemitério. Pararias, Vitor, se fosse um taxista? Na frente do cemitério para uma bela dama? Não. Sobe os créditos. Não, gente. Depende. Ai, sei lá. Eu ficaria com medo, né? Porque hoje em dia tem isso também, né? Hoje em dia não, né? Que a gente devia ter antigamente também. De, às vezes, assim, vai uma pessoa, né, como isca. Aham, verdade. Não, é assalto. Não. Eu tenho medo disso. Então, nessa opção poderia ser uma assombração, poderia ser uma isca para um assalto, ou poderia ser uma mulher em apuros no meio da noite, precisando realmente de ajuda. O que você faz? E a primeira coisa que eu ia pensar é isca para assalto. E eu fantasma. Olha só. Olha como é que você é. Prioridades. Mas depois, eu acho assim, de fato, é porque assim, eu tenho medo de fantasma, mas quando der na prática mesmo... Você vai mais para a realidade, né? Eu vou mais para tentar, assim, não, vamos ser racional aqui. O que pode ser? Eu sempre tenho medo de assalto. Então, a primeira coisa que eu ia pensar é... Ih, alguém ali pode querer me assaltar. Só que depois eu acho que eu iria pensar, não, realmente, pode ser uma moça em apuros, né? Vamos ajudar essa pessoa. Aí depois, quando já estivesse dentro do táxi, eu iria olhar, assim, pelo vidro, pelo retrovisor, e ia pensar assim, pode bem ser fantasma. Pode bem ser fantasma. Ia ser ferraço, parasse para a moça em defesa. Ih, é que já estaria, ó, dentro do meu táxi. Essa moça que parou o taxista ali, nos anos 40, que estava trabalhando de madrugada, pediu para ele levar ela na Basílica de Nazaré. E quando eles chegaram lá, ela pediu para ele esperar, porque ela não ia demorar, ela só ia fazer uma oração ali, ela já ia pegar a mesma corrida ali com ele. E foi isso que ele fez, ele esperou. E na hora que ela entrou no táxi de novo, ela pediu para ser deixada no mesmo lugar que ela foi pega, no cemitério. Na hora de pagar a corrida, que o problema começou. Por quê? A moça falou com ele, olha, não carrego comigo nenhum dinheiro, infelizmente. Mas, moço, você pode ficar tranquilo, que você passa manhã, de manhã, na casa da família Conte, que meu pai vai te pagar com toda certeza, tá? Eu não estou te passando a perna, faz isso para mim. O motorista ficou meio assim, meio cabreiro, pensando assim, será que levarei uma passada de perna? Mas, como eu já falei com vocês, a família Conte era bastante famosa. Todo mundo conhecia, né? Era influente. Fora que a moça estava bem vestida, parecia ser realmente uma pessoa que poderia ser da família Conte. Então, na manhã seguinte, né? Ali, mais ou menos na hora do almoço, o motorista passou na casa da família Conte, deu duas batidinhas na porta. Quem atendeu a porta foi o Nicolau, o pai da Josefina. Aí, o taxista explicou o que tinha acontecido e tal, que uma das filhas dele pegou carona com ele, né? Pegou uma corrida com ele, foi na Basílica de Nazaré e pediu para que ele passasse lá para pegar o dinheiro. O Nicolau, gente, falou assim, não, deve ser algum engano, não entendi, porque minhas filhas não saíram ontem, não saíram de madrugada. Não, realmente, deve ter sido algum engano. A essa altura do campeonato, o motorista já estava ficando o quê? Puto. Pensando assim, levei uma passada de perna, realmente. Aí, ele olhou para dentro da casa e viu um retrato. O retrato da moça que tinha pegado carona com ele. Ele falou assim, foi ela, foi aquela moça ali. Aí, na mesma hora, o Nicolau respondeu, impossível, porque essa minha filha acabou falecendo de tuberculose alguns anos atrás. Mas, essa história só começou a ganhar mais repercussão ali pela década de 50. E segundo o Valsir Monteiro, que foi um cara, um senhor, que escreveu um livro chamado Visagens e Assombrações de Belém. Ele escreveu esse livro na década de 70, se eu não me engano. Segundo ele, ela era conhecida como a moça do carro da praça, porque a palavra táxi só ficou mais popularizada ali pela década de 60. Com o tempo, a lenda foi se modificando, principalmente, os lugares que a moça passava de táxi. Uma das versões conta que, na verdade, a moça pegou o táxi na frente do cemitério e pediu pra ele levar até a casa dela. Quando eles chegaram lá, ela falou assim, não, calma aí que eu não tô com o dinheiro da corrida. Eu vou lá dentro pegar e já volto. Aí, o taxista ficou lá esperando, aguardando, e nada da mulher voltar. Então, ele levantou, bateu na porta. E o final é o mesmo que a gente já contou aqui. O Nicolau atende, fala que é um engano, que não entrou ninguém ali, e vê a foto na parede. Mesma coisa. Mas a versão que mais se popularizou, pelo menos eu acho que é a versão que eu já ouvi falar, é a versão que, inclusive, foi pra lendas urbanas do Gugu, é a que conta que, quando Josefina era viva, o pai dela levava ela pra passear pelos pontos turísticos de Belém. E aí, ela acabou falecendo, infelizmente. Só que ela quis continuar com esses passeios, mesmo depois de não estar mais entre o mundo dos vivos. Essa versão diz que, todo dia, 19 de abril, a moça do táxi pede ali uma caroninha na frente do cemitério. E aí, ela pede pra ir nos principais pontos turísticos da cidade, pra ela ver e tal. E depois, ela pede pra ser deixada em casa, e o final é o mesmo das versões anteriores. Inclusive, uma coisa que muda também, às vezes, é o humor da moça, né? Como ela tá se sentindo. Algumas versões contam que ela tá felizona, atrás, vendo cada ponto turístico, feliz da vida, realizando ali o presente de aniversário dela. E em outras versões, contam que ela tava mais melancólica, tava choramingando, tava meio triste. Depende do dia, né? Eu acho que é isso, entendeu? Às vezes, alguém pegou ela num dia que não tava muito bom. É, é porque, tipo assim, poxa, você não tá sempre feliz no seu aniversário, entendeu? Às vezes, um ano ela tava mais borocochô, no outro ela tava mais feliz. Eu acho que é isso. É, gente, conforme vai passando também, ela sempre visitando os mesmos pontos turísticos, né? Já deve estar, ah, tô cansada de ver isso daí. Pois é, gente. Às vezes, ela quer em outros pontos turísticos. Olha o tamanho desse Brasilzão. E o pai dela, a família dela, que sempre tinha que receber um taxista lá e explicar toda a história de novo? Falar, moço... Não, eu colocaria uma plaquinha. Eu colocaria uma plaquinha na porta. Josefina não está mais entre nós. O dinheiro da corrida, deixa o seu telefone que depois entra em contato. Preciso dormir se tá de madrugada. Coisa assim. Isso, prática. Prática. Tem um integrante da família Conte, que é o empresário Jorge. Ele fala que acredita muito que alguns costumes da época acabaram por reforçar essa lenda. Na verdade, criar, né? Toda essa coisa em volta da morte, do falecimento da Josefina. Na época, era costume quando as pessoas acabavam falecendo. Tinha um cortejo. Geralmente, esse cortejo era feito do hospital até o cemitério, né? Em que o corpo era carregado, coisa e tal. Mas o Nicolau não quis fazer desse jeito. Ele quis fazer o sentido meio que contrário. Ele não queria sair do hospital. Ele queria que o corpo da Josefina saísse da fábrica de sapatos. Pra fazer o cortejo, coisa e tal. E acabava que a fábrica de sapatos era atrás do cemitério. Aí ele conta que, além de que, as ruas na época eram aquelas ruas de pedrinha. Então, o carro que levava ficava saculejando assim. E o caixão acabou abrindo. Nisso que o caixão acabou abrindo, As pessoas pensavam que alguém tinha ressuscitado. Porque, como a fábrica ficava atrás do cemitério. Então, as pessoas acabavam vendo o caixão aberto. Indo em direção contrária do cemitério. Então, isso pode ter criado ali toda essa coisa em volta do falecimento dela. Não, gente. Porque a Josefina, ela foi enterrada no cemitério Santo Isabel, lá em Belém. E desde a década de 40, o túmulo dela recebe várias visitas. E várias pessoas que nem são parentes dela. São várias pessoas que vão lá orar para a Josefina. Levam velas e tudo mais. Isso porque ela acabou se tornando uma santa popular ali da região, sabe? E até hoje, quando chega o dia dos finados, o túmulo dela é um dos mais procurados do cemitério. Gente, não tem disso, né? Nossa, eu ia falar isso agora. Não tem disso de aí, vai lá para fazer uma prece. Para fazer uma prece, fazer promessa. Leveu uma santa mesmo. As pessoas vão lá para orar, entendeu? Aí leva uma velinha. Igual a questão das 13 almas, que se tornou ali toda uma coisa em volta das 13 almas. Tem a Taninha, do caso da Fera da Penha, que também se tornou uma santa popular. Então, as pessoas têm disso, assim. E realmente, assim, se as pessoas acreditam e querem orar para aquelas pessoas, sabe? Se considera que essas pessoas fizeram milagres. Nem uma das fontes que eu usei foi uma matéria do G1. E começava a matéria com uma moça que ia lá orar pela Josefina, sabe? Que ela tinha esse costume. Então, se a pessoa se sente bem com isso, eu acho que é super pertinente, sabe? Não, mas aí eu já estou entrando numa parte mais leve, né? Que ela se tornou uma santa, coisa e tal. Mas vocês acham que a parte assustadora acabou por aí? Tem mais coisa. A família da Josefina, que não era pobre nem nada, resolveu fazer... Sabe aquelas fotinhas que ficam no túmulo das pessoas? Eles quiseram fazer uma na Itália. Uma coisa mais bonita, mais fancy. Que a foto ficava no porcelanato, assim. Mas a foto era impressa, tipo, no mármore. Um negócio muito complexo de gente rica que eu não entendi muito bem, mas era um ornamentozinho pra colocar no túmulo. Daí eles mandaram uma foto da Josefina pra Itália pra fazerem esse ornamentozinho lá. Tudo tranquilo. Porém, quando a foto voltou, a família acabou reparando que no ornamentozinho, na foto, tinha aparecido um broche, tipo um brochezinho, sabe? Na foto dela, na camisa dela. De um carrinho. Simplesmente tem um carrinho na blusa da Josefina, na foto. Sendo que a foto original não tinha broche nenhum. Era uma camisa lisa. Foi então que todo mundo ali olhou e pensou assim, é realmente a mulher do táxi. Ai meu Deus. Achei que já tinha acabado. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Você pode ainda se deparar com ela por aí. Gente, mas o negócio devia ser muito chique mesmo, né? Pra ter que mandar lá pra Itália. Esse negócio que veio da Itália devia ser uma coisa assim, de outro mundo. Tem foto, tem foto também. Tem vídeo. Tem foto, tem vídeo. Um ornamento desse tamanho. Desse tamanho. Aqui ó. Agora uma coisa que eu acho muito bonitinha, é que acabou que a lenda da mulher do táxi acabou se tornando um patrimônio imaterial da cidade de Belém, gente. Já faz parte da memória da cidade. E eu acho muito bonitinho porque, tipo assim, aquelas, né? Que faz história, acaba tendo um carinho a mais por isso. Porque as pessoas deram tanta importância pra uma coisa que era simples, sabe? Um boato que começou de uma menina. Ela faleceu jovem, sabe? Aos 16 anos de idade. E aí começaram com esse boato, coisa e tal. As pessoas foram dando tanta importância pra isso. Que acabou se tornando patrimônio material da cidade. Eu falei várias vezes e o Vitor tá falando que entendeu falando material. É patrimônio imaterial, gente. Porque o Vitor tá aqui. Eu tô entendendo material? Não. Patrimônio imaterial da cidade. É até lógico, né? Você não consegue tocar na lenda. Mas ela tá ali. Entendeu? Pela cidade. Pelos táxis. Pelos táxis. Gente, ela vai de táxi. Você sabe. Aham. Tava morrendo de saudade. Uma saudade. Uma das várias fontes que eu usei pra fazer esse vídeo foi uma trid maravilhosa que o Ramon Vieira Gomes fez lá no Twitter. Se você não conhece ele, gente, eu super recomendo. Ele é um contador de histórias maravilhoso. Eu adoro ver as histórias que ele conta. Segue ele lá. Eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo pra vocês. E agora eu quero que vocês me contem quais são as lendas da cidade de vocês. A gente já contou a da nossa cidade aqui, né, Vitor? Capa Preta. Vamos tentar descobrir também se tem mais daqui. Sim, se tiver mais a gente traz. Se você for de Juiz de Fora e souber de lendas urbanas daqui, conte pra gente. Conte pra gente. Que a gente quer trazer aqui pro canal. E a gente quer saber a lenda urbana da sua cidade. Qual é a lenda urbana que ronda por aí? A gente fica muito curioso. Manda pra gente pra gente contar aqui pra todo mundo saber. Exatamente. Manda que a gente quer saber. Qualquer coisa, a gente pode até fazer uma lista com as principais lendas urbanas da cidade de vocês. Deixa aí. Mas aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e não saia daqui. Tem dois vídeos aqui que a gente tá recomendando pra vocês. Um é uma lista de lendas urbanas asiáticas, já que o assunto é lenda urbana. E o outro é a lista de lendas urbanas brasileiras. Você vê que nesse canal a gente gosta muito de lendas urbanas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!